Olá, meu nome é Dirceu Pereira Siqueira, eu sou professor e coordenador do programa de mestrado e doutorado em Direito. Eu gostaria de tomar um pouquinho do seu tempo para poder te apresentar o nosso programa. Esse programa que é mantido pela Universidade Sesumar, nós que conhecemos aqui na região, a Unicesumar, que já rompeu barreiras, já está em outros estados, tem crescido a cada dia a mais e se apresenta hoje como a maior, uma das maiores, pelo menos em qualidade, a maior instituição de ensino do Brasil. Nós temos aqui então um programa de pós-graduação Estrito Senso em Direito, o que faz do Unicesumar uma das maiores instituições, inclusive na seara jurídica. O nosso programa de pós-graduação em Direito, que eu me disponho aqui, que é a ideia de falar um pouquinho com você, ele está estruturado na área de concentração dos direitos da personalidade. O que significa isso? Significa dizer que este programa, ele cuida, ele busca analisar os direitos da personalidade, aqueles direitos mais linkados com a vida do ser humano, aqueles direitos que muitas das vezes vão impactar em questões básicas do ser humano. E nós, no programa, nós temos essa pretensão de estudar, de perpassar por uma série de questões polêmicas, e é para esse fim, é para esta finalidade que eu te convido. Neste ano agora de 2020, nós já estamos com as inscrições abertas no processo seletivo de 2021. Em 2021, inicia-se mais uma turma no nosso programa, e eu gostaria muito de contar com a sua participação. Se tiver interesse em estudar um pouquinho mais sobre questões jurídicas, sobre os direitos da personalidade, venha estudar aqui no programa, venha conversar conosco sobre essas questões tão importantes. O nosso programa, ele tem então essa área de concentração que se divide em duas linhas, duas linhas muito importantes, uma linha material, que vai cuidar das questões materiais do direito da personalidade, e vai então ser chamada, ser denominada de direitos da personalidade, seu alcance na contemporaneidade, e uma segunda linha, que é uma linha processual, onde nós vamos buscar as formas de materializar esses direitos da personalidade. Essa segunda linha, então, é uma linha instrumental, cujo nome é Instrumentos de Efetivação dos Direitos da Personalidade. Veja que estruturado nessas duas linhas, nós conseguimos, primeiro, diagnosticar os direitos da personalidade, entender o que são, quais serão as finalidades, o alcance, os limites, como que o Poder Judiciário deve pensar os direitos da personalidade. E numa segunda vertente, na linha 2, então, nós vamos buscar os mecanismos, os instrumentos, seja processuais, seja por políticas públicas, para a gente poder realmente trazer a efetivação a esses direitos da personalidade. Bom, então, até aqui nós temos uma área de concentração, direitos da personalidade, e duas linhas de pesquisa. Essas duas linhas de pesquisa, elas vêm carreadas, elas são suportadas por seis projetos de pesquisa. Bom, o que seria, então, os projetos de pesquisa? Alguns alunos, alunos nossos, do curso de graduação em Direito, já estão acostumados, muitos participam dos grupos de pesquisa, né? Os grupos de pesquisa, então, eles têm essa vertente, esse objetivo, né? De fazer o quê? De reunir pessoas cujas pesquisas estejam na mesma tônica, na mesma linha. Essas pessoas, então, que pertencem aos grupos de pesquisa, se reúnem uma vez a cada dois meses, um mês e meio, né? E aí nós vamos discutir o avanço das pesquisas de cada um. Veja, são seis vertentes, são seis linhas. Isso quer dizer que se você é uma pessoa que está mais vocacionada, se você é um profissional que atua mais no direito civil, você vai ter lá uma linha buscando estudar os direitos da personalidade sob uma perspectiva civilista. Não, mas eu gosto muito do direito penal. Então, o desafio é enxergar o direito penal sob uma perspectiva dos direitos da personalidade e você vai ter um grupo específico para isso. Ah, não, mas eu sou do direito constitucional e não estou achando espaço nos direitos da personalidade. Você vai ter uma chance muito boa também. Nós vamos olhar os direitos da personalidade sob uma perspectiva do direito constitucional. Veja que dá para se fazer tantas coisas, dá para se descobrir horizontes dos mais diversos possíveis. E essa é a ideia. Um programa de pós-graduação está vocacionado a essa vertente, justamente a despertar no pesquisador algo mais, algo que você não descobriu na graduação, algo que você não descobriu na especialização e que é a hora agora de materializar. É o momento de verticalizar a sua pesquisa. Muitas das vezes nós ficamos no panorama horizontal e aí estamos buscando única e exclusivamente estudar de maneira um pouco mais tímida alguns temas. Na pós-graduação, não. Na pós-graduação, o desafio é pesquisar de maneira um pouco mais contundente, mais aprofundada. Esse é o nosso objetivo. Aqui no Unicesumar, nós tivemos um programa que foi aprovado, que foi recomendado pela CAPES em nível de mestrado lá no ano de 2005. Vejam só, de 2005 para cá nós comemoramos nesse ano 15 anos de programa, 15 anos de pós-graduação, 15 anos de uma instituição absolutamente comprometida com o ensino de qualidade. Isso torna o nosso programa um programa bastante maduro, um programa responsável, um programa que pode te oferecer algo mais. Nós não estamos nos aventurando na pós-graduação, ao contrário, estamos reafirmando um compromisso que foi firmado lá no ano de 2005. Nós tivemos então 15 anos de existência desse programa de mestrado. Só que lá no ano de 2018, mais precisamente no mês de dezembro, a Unicesumar foi agraciada, foi contemplada, teve o reconhecimento do seu programa de doutorado. Pouco mais de 50 instituições no Brasil têm essa oportunidade e nós tivemos. Demos início então no ano de 2019, nesse curso de doutorado, tivemos a primeira turma. Em 2020, ingressou a segunda turma do programa. E agora em 2021, você está sendo convidado para ingressar, para compor a terceira turma do programa de doutorado. Então, se você já é mestre, veja aqui uma oportunidade para você se tornar doutor. Mas não é simplesmente galgar um título, conquistar um espaço acadêmico. É demonstrar que você tem potencial, que você faz algo mais do que todos os demais. Porque aqui no Unicesumar, a ideia, ela vai muito além de simplesmente se frequentar as aulas, estabelecer aquelas atividades corriqueiras. Não, a instituição, ela quer mais, ela busca mais sempre. Essa é a proposta, é isso que nós estamos te apresentando nesse momento. Nós temos um corpo docente altamente qualificado. A composição é de 18 professores. Veja, a maioria dos programas no país não tem essa necessidade, porque o próprio órgão regulador, a CAPES, não exige isso. Nós, no Unicesumar, dado ao compromisso da instituição com esse ensino sério e de qualidade, nós lhe apresentamos, nós lhe oferecemos um corpo docente composto por 18 professores. Todos doutores em direito. Todos formados na área jurídica, com elevado potencial. E como se não bastasse, 94% deles com pós-doutoramento no exterior. Olha que situação interessante. Muitos dos nossos professores foram para universidades estrangeiras para buscar um pouco mais, para poder oferecer ainda mais um ensino de qualidade para você. Um ensino cujo objetivo é te preparar para o mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que está cada vez mais duro. Um mercado de trabalho que está cada vez mais exigente. Essa é a ideia do nosso programa. Esse é o nosso objetivo. A partir do dia 1º, ficou aberto, então, o edital para a próxima turma que vai iniciar em 2021. Eu sugiro que você dê uma olhada no site. Você vai ter uma aba lá, processo seletivo. Você vai encontrar o nosso edital. Lá no edital, você vai ter todas as informações necessárias para participar do processo seletivo. Se você ainda não fez o mestrado, segue aí a oportunidade. Se você já fez o mestrado e estava aguardando o momento para ingressar num doutorado muito vocacionado pela sua atração por essa formação, é um momento mais do que suficiente para isso. Lá você vai verificar que o processo seletivo do mestrado, ele é simplificado, ele é reduzido. Reduzido por quê? Nós queremos avaliar o que você tem. Ele é reduzido de que maneira? Nós temos uma prova escrita, que você vai participar. Temos um referencial que já está lá no edital. Uma vez que você teve acesso ao referencial, você já criou toda a base teórica para fazer a prova. Depois nós vamos ter uma análise de currículo. Nós vamos olhar o que você fez. Quem foi você durante a graduação, durante a especialização, durante o tempo de formado? Para verificar se você está mesmo habilitado, se você tem essa vocação. Essa é a ideia. Até para que você não se engane naquele momento. Ver se aquilo cabe na sua vida profissional, nas suas atividades. E depois nós temos uma terceira fase, que são as entrevistas. Ali você vai ter contato com um grupo de professores, que vai te perguntar algumas coisas, que vai te questionar sobre outras, justamente para analisar o seu perfil. Tudo isso é para que no momento em que você ingresse no mestrado, nós já tenhamos, tanto nós como vocês, a certeza de que você está no lugar certo. Já no programa de doutorado, o processo segue a mesma dinâmica com uma ressalva. Você vai ter que fazer um exame, uma prova de proficiência. Então, se você já é mestre, automaticamente você já é proficiente em um idioma estrangeiro. Porque lá no mestrado já era exigido isso. Para nós no mestrado aqui, o aluno tem que apresentar isso até o final do curso. Para você que se habilitou para o doutorado, essa prova tem que acontecer até o final do primeiro ano de que você já esteja aqui no programa. No prazo de um ano, você precisa fazer essa prova, ser aprovado e trazer o documento para que você seja considerado proficiente em um segundo idioma. O nosso projeto de doutorado, quando já foi aprovado, ele visava estabelecer uma maior flexibilidade ao aluno, de modo que você não estivesse engessado para cursar determinadas disciplinas. Não, você tem um leque muito grande de disciplinas e pode fazer uma escolha. Uma escolha que vai de encontro com a sua pesquisa, com os seus objetivos de pesquisa no doutorado. Essa é a ideia, esse é o horizonte que nós temos aqui no programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas do Unicesumar, com cursos de mestrado e doutorado na área do Direito. Eu gostaria de te convidar a visitar o site, a visitar a nossa página, se habilitar, se for do seu interesse, fazer a inscrição para o processo seletivo. Vai ser um grande prazer te encontrar nesse processo, é uma satisfação muito grande. Espero que comecemos 2021 com você participando do programa. Vem estudar no programa de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em Direito do Unicesumar. Um abraço!